Mais um ano juntos, mais um ano trocando essa alegria da convivência, essa amizade que celebra os nossos encontros através da Rádio Globo. Então eu queria de coração agradecer, eu sei que tem muita gente que quer vir e não pode, por uma questão de dificuldade de locomoção. Muitas pessoas vêm com dificuldade mesmo assim, de muito longe, e isso vocês não sabem como eu agradeço a Deus. Então agradeço de coração a cada um, espero que ano que vem a gente possa estar aqui novamente, se Deus quiser. Padre Antônio está sempre com a gente, né Padre Antônio? Muito obrigado pelo seu carinho sempre também. O fã-clube é do Alexandre Ferreira, mas é do Padre Antônio também, é não é? Eu quero agradecer aos meus companheiros da Rádio Globo que vieram, a Helen de Lima, cantora Helen de Lima, da minha equipe, o Marcos Antônio de Jesus, que é o homem da padaria, o repórter da Rádio Globo, a minha produtora Renata Victor, que também é a dona Xepa, está com a gente também aqui, os demais companheiros todos da rádio, o Gélcio Cunha, o Toninho Malvadeza, do show do Antônio Carlos, todos estão aqui, Zorio Onara, que fez aniversário dia 9, nós vamos depois cantar parabéns, quando cantar parabéns para mim, a gente vai cantar parabéns para Zorio Onara também, que fez aniversário dia 9, né? Então, muito obrigado a todos, eu queria registrar o nome de cada um, mas falando assim, a gente acaba esquecendo o nome de alguém. é para todos mesmo, de coração, o meu agradecimento. Mostra ali como está cheia a igreja, mostra ali como está cheia a igreja, cheia de amigos, cheia de amigos, e vocês são a extensão da minha família. Mais um ano, mais um ano, eu consegui reunir a minha família. Os meus colegas de trabalho, e vocês, que são a extensão da família. Muito obrigado. Zora, por favor. Vamos receber agora o nome. Parabéns, eu acho que o Alexandre paga muito bem vocês, é que não pode, não pode, muito bem. Então, nós vamos agora sim, mas um parabéns. Parabéns para vocês, a sua felicidade, muita felicidade, muitos anos, felicidade, a sua felicidade, a sua felicidade, muitos anos, felicidade, e até a sua felicidade. Obrigado.